As ondas estão muito boas, só que a maré está muito cheia e está difícil, está meio balançada dentro da água. De vez em quando entrou umas ondas, só que na minha bateria não entrou as bombas que eu estava à espera. Mas deu para passar a bateria, estou machucado aqui nas costas. O primeiro dia que eu entrei aqui na arica, bati contra a pedra, estou com o músculo... Contraído. É, mas deu para passar a bateria e estou contente. É sempre bom competir em condições assim, não é? É, porra, é a dureza em todos os campeonatos assim, altas ondas, isto aqui é o bodyboard, e toda a gente mostra o que é bodyboard. Boa certeza, obrigado. Valeu, obrigado. Foi muito bom hoje, foi um pouco lento, mas ainda consegui conseguir um pouco, então foi bom. Foi bom chegar lá e entrar nas primeiras rodas, e espero que seja bom de novo amanhã. E sempre é bom, surfar em boas condições na arica, não é? Sim, é muito bom. Hoje foi provavelmente as melhores condições que tem sido todo ano para a tour, então é muito bom para os jogadores na arica e os jogadores na primeira rodada, para que seja bem condições, e espero que seja bom para o resto da semana. Ok, obrigado. Não se preocupe. Obrigado. Os quereis... Falta vocês em gostos. Na foto, na foto, na foto mas valeu. Na foto. .10 Brate de rojo .10 Veniro .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 . .4 .7 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .5 .4 .6 Obrigado.